Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar Nhoque alla Romana. O Nhoque alla Romana é muito comum na Itália, só que ele é feito de semolina, fica delicioso e é totalmente diferente do Nhoque tradicional feito de batata. É rapidinho de fazer e fica perfeito. Então vamos aos ingredientes. Para fazer essa receita, você vai precisar de semolina, queijo parmesão, manteiga, ovo, sálvia, leite, noz moscada, sal e azeite. Eu vou começar separando a gema da clara, porque a gente só vai usar a gema. E agora eu vou misturar um pouquinho de leite aqui. Vou ralar também um pouquinho de noz moscada. E metade do meu queijo parmesão já ralado. E vou misturar isso aqui até ficar bem homogênea. Beleza, agora eu vou reservar isso aqui. E quando o meu leite estiver bem quente, quase fervendo, eu vou adicionar semolina. Então, enquanto o meu leite está esquentando, já dá um like no vídeo, se inscreve no canal e segue a gente em todas as nossas redes sociais. Meu leite está quase fervendo, então eu vou adicionar uma pitada de sal. E vou começar, vou mexer e vou começar a adicionar semolina. Então, agora eu vou cozinhar por 5 minutos, sempre mexendo. Já está pronto aqui a minha mistura com a semolina. Vou desligar o fogo. Vou adicionar manteiga. E vou misturar também aquela mistura que eu fiz antes do ovo com o queijo e o leite. Agora eu vou misturar isso aqui bem. Então, agora eu vou despejar essa mistura aqui numa forma já untada com azeite. Vou colocar um pouquinho de azeite aqui em cima da colher, para ficar mais fácil de eu ir espalhando isso aqui. Então, eu vou espalhar nessa forma com uma altura de mais ou menos 1 centímetro. Enquanto o meu nhoque esfria, eu vou aproveitar para aromatizar a minha manteiga com sal, porque depois a gente vai jogar em cima dos nhoques. Vou adicionar a minha manteiga e as folhas de sal. E agora eu vou dar uma refogadinha, que é para a sal. E a sálvia soltar bem os aromas e o sabor na manteiga. E já era. É só isso. Está pronta a minha manteiga. Agora eu vou começar a cortar os nhoques, para a gente montar a nossa travessa, que ainda vai para o forno. Então, com o cortador, é só ir cortando. Então, eu vou montar assim. Vou colocar um nhoque aqui. Um pouquinho de parmesão em cima. E uma folha de sálvia. Aí eu vou colocar outro, mais um pouco de parmesão e a folhinha de sálvia. E assim por diante, até finalizar. Viu como eles ficaram lindos? Fica muito legal, uma apresentação muito bonita. Então, agora ele já está montado. E agora eu vou colocar essa manteiga em cima derretida, que é para dar aquele sabor delicioso da sálvia. E agora, como não pode faltar, claro, eu vou jogar parmesão mais um pouquinho por cima. E agora é só levar ao forno bem quente, para dar uma gratinada. Mais ou menos, a uns 220. Aí você coloca, deixa 10 minutinhos, quando estiver bem douradinho, já era. Então, vamos lá. E quando você fizer a receita, posta no Instagram com a hashtag pasta and roll, para a gente ver sua foto, curtir e comentar. Ficou muito gostoso. O sabor da sálvia na manteiga é perfeito. E esse parmesão derretidinho, fica tudo muito gostoso. Experimenta fazer. É diferente, você vai curtir. Então é isso, pessoal. A receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Mas é uma propaganda da TechPix aí pra mim, vai? TechPix? Bom, agora chegou a mais revolucionária câmera de todos os tempos. Você não pode perder. Você vai adorar. Você vai tirar muitas fotos com seus filhos, com sua família. E aí E aí E aí E aí Obrigado.